O carinho de mãe com o bebê. Uma cena que dispensa qualquer descrição. Apesar de todo amor e carinho, ela não é a mãe. Essa criança estava em situação de risco social e iria para um abrigo, mas foi acolhida e vai ficar sob os cuidados da Nívia, até que seja encontrado um lar definitivo. Nívia participa do programa Família Acolhedora. Eu comecei a cuidar dessas crianças e aí eu vi que se eu adotasse uma criança, eu não ia poder mais trabalhar, fazer esse trabalho, que é ficar com a criança, cuidar dessa criança e depois passar para os pais que ficam definitivos. E se eu adotasse, eu não ia poder mais fazer isso. Então eu achei que era muito melhor eu pegar várias do que uma só, que só ia ter o meu amor só para uma e eu posso dar o meu amor para um monte. Família Acolhedora é um serviço que leva para um lar temporário uma criança que iria para um abrigo. A chefe do programa explica que o tempo que a criança fica com a família pode ser de até dois anos, até que seja encontrado um lar definitivo. O importante é que esse período faz toda a diferença. A criança institucionalizada que fica no abrigo, ela não tem esse cuidado individual, de estar todo mundo ali olhando para ela em todos os momentos, principalmente os bebês, que precisa, demanda tantas, são tantas experiências novas, tantos aprendizados. Então, uma criança que fica numa família acolhedora, ela é amada individualmente, ela é atendida individualmente em todas as suas necessidades. Para participar do programa, a família passa por um processo de seleção. O primeiro passo é agendar uma entrevista, a gente conversa, entende, quer saber os motivos, o que levou aquela pessoa a procurar o serviço, então o primeiro passo é a entrevista. Depois, através dessa entrevista, a gente faz uma visita domiciliar para a pessoa, conhece a família dessa pessoa, todos os membros da família têm que ter interesse, não pode ser uma pessoa só e ter interesse, o restante não. Tem que morar em Santos também. E aí depois a gente pede uma série de documentos, atestados de saúde física e mental, atestados de antecedentes. É todo um processo que leva em torno de dois a três meses para se cadastrar. É todo um processo que leva em torno de dois a três meses para se cadastrar. É todo um processo que leva em torno de dois a três meses para se cadastrar.